E aí, pessoal, já perguntaram o que a mamãe quer ganhar de presente? E o que é? Ah, ela disse que ia ganhar um futebol gay. No dia das mães, não dê desculpa, dê presente. Para facilitar, os shoppings estarão abertos neste domingo. E o que vale é a intenção. Ela disse que se a gente não encontrar, pode ser um skate. Apoio São Paulo Convention Visitor Spiro.